Tratamento da dor e prevenção de adição a opióides Intervenções não farmacológicas são um conjunto de medidas de ordem educacional, física, emocional, comportamental e espiritual. Em geral, são medidas de baixo custo e de simples aplicação, que podem ser ensinadas aos pacientes e cuidadores. É atribuição do profissional da saúde a escolha das intervenções para cada paciente, com base em uma avaliação adequada. O tratamento analgésico eficaz é aquele que reduz a intensidade da dor em pelo menos 50%, proporcionando melhora do desempenho locomotor, sono, entre outras manifestações dependentes de localização e intensidade da dor. Para tratar a dor aguda, a primeira estratégia é descobrir a sua causa, porém, nem sempre o alívio da dor será imediato após a causa da base ter sido corrigida. Já a dor crônica pode ter componentes nociceptivos e neuropáticos implicando no arranjo do tratamento farmacológico e outras formas não farmacológicas na tentativa de ampliar a terapêutica. A Organização Mundial da Saúde, OMS, sugeriu a ordenação e padronização do tratamento analgésico, baseado em uma escada de três degraus, de acordo com a intensidade da dor que o paciente apresenta. O tratamento da dor tem sido sintetizado pela Organização Mundial da Saúde por meio de princípios. A eficácia dessa intervenção baseia-se na tática de administração de analgésicos baseada na intensidade da dor referida pelo paciente e na resposta dessa dor à analgesia empregada. Estes princípios são, para dores agudas, usar a escada de forma descendente. Para dores crônicas, inicia-se pelo primeiro degrau para dores fracas. Via oral, administrar os analgésicos preferencialmente pela via oral. Intervalos fixos, manter a administração dos analgésicos em intervalos regulares de tempo, condicionando progressivamente conforme a dor do paciente. A dose correta dos opióides é a que causa alívio da dor com o mínimo de efeitos adversos. Reavaliar o paciente caso o controle da dor seja insuficiente. Atenção aos detalhes, explicar aos pacientes efeitos desejados dos medicamentos e possíveis complicações e efeitos adversos. Quando ocorrer dor leve , habitualmente utiliza-se analgésicos não opióides, como anti-inflamatórios não esteroides, dipirona e paracetamol. Quando a dor for moderada, EVA 4 a 6 pode ser associado aos medicamentos do segundo degrau com opióides fracos, como a codeína e o tramadol. Nos casos de dor intensa, EVA 7 a 10 são utilizados opióides fortes. É importante observar efeitos colaterais com o uso de opióides, como por exemplo, prurido, retenção urinária, náuseas e vômitos, constipação intestinal e até mesmo depressão respiratória e sedação. Indica-se o uso de laxativo concomitante ao opióide quando necessitar o uso prolongado que apresentar constipação. As drogas adjuvantes são empregadas para intensificar o alívio da dor, tratar os efeitos adversos dos analgésicos e distúrbios psíquicos concomitantes. É necessário haver a preocupação por parte da equipe de saúde para maior atenção na identificação e na avaliação da dor, para posteriormente determinar a melhor intervenção analgésica, de forma que esta não ofereça riscos ou predispondo o paciente à adição. O profissional da saúde identifica, avalia, notifica a dor e implementa a terapêutica farmacológica prescrita. Essa prática envolve conhecer as vias de administração das drogas, sua indicação e sua fisiologia orgânica, ação farmacológica, possíveis reações, fosologia indicada e possíveis interações medicamentosas. O adequado preparo dos profissionais é estratégia fundamental para o controle da dor. A enfermagem são dos profissionais que mais frequentemente avaliam a dor, avaliam a resposta a terapêuticas e a ocorrência de efeitos colaterais, colaboram na reorganização do esquema analgésico e propõem estratégias não farmacológicas. Auxiliam no ajuste de atitudes e expectativas sobre os tratamentos. Preparam os pacientes e treinam cuidadores para auto-hospitalar. Os medicamentos para tratar a dor, em especial os opioides, podem apresentar riscos para a saúde. Por isso, é necessário que os medicamentos sejam administrados de forma consciente, com indicações precisas e realizando avaliações periódicas. A exposição continuada aos opioides inicia um processo de adaptação à droga, surgindo sinais e sintomas de dependência. O grau de dependência varia com o tipo, a dose, o tempo de uso e a velocidade de metabolização e excrição da substância. Para entender melhor, a dependência física de opioides é demonstrada pela presença de abstinência de opioide no momento da cessação ou marcada redução do uso de opioides. Síndrome de dependência de opioides ou adição é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas associados ao uso patológico de opioides. Um termo alternativo que pode ser utilizado para a dependência sindrômica de opioides é a adição a opioides. A tolerância se desenvolve quando, após a repetida administração, uma determinada dose de uma droga produz um efeito menor ou, ao contrário, quando doses cada vez maiores precisam ser administradas para obter os efeitos observados com a dose original. No entanto, deve estar na mente dos profissionais da saúde para assim poder definir estratégias de monitorização dos tratamentos e de identificação de grupos de risco. • Torna-se necessário reavaliar o manejo farmacológico caso o indivíduo apresente riscos de adição. • Fatores de risco para adição • História de uso problemático de álcool ou de qualquer droga ilícita • História de dor crônica em uso de medicamentos • Uso de penzodiazepínicos ou outros psicofármacos • História psiquiátrica de risco para adição Algumas instituições hospitalares oferecem serviços, programas e consultorias para melhoria dos cuidados ao paciente com dor. Estes serviços são disponíveis para colaboração na avaliação e acompanhamento de casos complexos. Um exemplo desses serviços são as comissões para o controle do tratamento da dor, com equipes multidisciplinares que atendem pacientes internados, ambulatoriais, de forma domiciliar e também por meio de consultoria. Tais comissões que podem estar atuando no pós-operatório fornecendo um adequado controle da dor pós-operatória, acompanhando os pacientes submetidos a procedimentos de grande porte ou que apresentam complicações anestésico-cirúrgicas. Os serviços de psiquiatria de adição prestam atendimento a dependentes químicos em unidade de internação e ambulatório especializado. Oferecem tratamento para as fases agudas e acompanhamento posterior em um programa de recuperação em estágios por equipe multiprofissional. Podem estar sendo acionados nos casos de suspeita de adição pela equipe assistencial. Apoio SEAD URGS, Escola de Enfermagem URGS e Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Apoio SEAD URGS e Hospital de Clínicas de Porto Alegre.